Esse é o Acápsio e nós vamos falar do problema dos Yanomamis. A gente já falou num vídeo há poucos dias atrás que o número de mortes entre os Yanomamis aumentou 50% no governo Lula. Olha que coisa! O governo Lula decretou emergência quando recebeu o governo do Bolsonaro, porque tinha muita morte de Yanomami, Bolsonaro genocida, estava indo lá matando os Yanomamis com as próprias mãos e coisa e tal, aquele negócio todo e agora tem 50% a mais de morte do que na época do Bolsonaro e ninguém falava nada sobre isso. Eu expliquei na época do Bolsonaro que o problema da morte do Yanomami é muito triste, é devido ao estilo de vida deles, a forma como eles vivem na floresta, basicamente são um povo ainda com muitas características de caça-coleta, então é realmente uma forma que você tem muita desnutrição infantil, você acaba morrendo, muita criança acaba morrendo. Infelizmente é uma dura realidade da vida isso daí, eu acho que seria excelente se a gente fizesse um processo de aculturamento neles, para eles se basearem em cidades novamente, virarem uma tribo mais sedentária, mas aí já entra em outros aspectos, o pessoal tem que ver o que eles querem fazer também, qual é o interesse dos indígenas Yanomamis. Enfim, aí agora finalmente o governo falou alguma coisa, o Lula falou para o Meteo, agora ele vai acabar com o garimpo. Por que não acabou antes? Ele já tinha decretado a emergência, já tinha botado um monte de dinheiro, mas não acabou não. Enfim, agora ele falou que vai acabar com o garimpo, mas o curioso é isso, é o que eu estou falando para vocês, qual que é essa agenda de associar a morte de Yanomami a garimpeiro? Olha só, eu não estou dizendo que garimpeiro seja gente boa e coisa e tal, não tem problema nenhum não. Mas o que eles têm a ver com a morte de Yanomami? Não tem nada a ver, né? Essa notícia foi sugerida por Chacoalha 300 vezes que sai leitinho, Ai Ai Minha Periquita Tá Coçando e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, esse que é o ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Finalmente, a gente tem aqui o G1 falando do problema da morte dos Yanomamis, né? E a culpa é de quem? É do Lula? Não. Se fosse o Bolsonaro, a culpa era do Bolsonaro. Se o presidente atual fosse o Bolsonaro, a culpa da morte dos Yanomamis era 100% do Bolsonaro. Mas não é mais o Bolsonaro, agora é o Lula. É o Lula, não é culpado de nada. O Lula não fez nada, tadinho. Ele até tentou resolver com muito esforço, mas não conseguiu. Tadinho do Lula, né? Tadinho dele, né? Aí, agora a culpa é o retorno do garimpo, desnutrição e avanço de malária. Isso está causando... Isso aqui é a culpa. A culpa agora não é do presidente da república, mas a culpa é da malária, é da desnutrição, é do retorno do garimpo e coisa e tal. Então, absurdo número um é esse, né? Porque o Lula decretou emergência, ele falou que ia resolver esse problema. E não resolveu, né? Só enrolou, mas como faz sempre, enrola, dá dinheiro para os amiguinhos e não resolve problema nenhum. É o padrão do Lula. E não vai resolver esse problema, tá? Pode anotar aí, daqui a um ano, se você for ver o número de mortes de Yanomami, vai estar mais ou menos o mesmo número agora. Pode ser que caia alguma coisa, ou suba alguma coisa, mas não vai mudar de forma essencial. Por quê? De novo, Yanomamis morrem em grandes números, desde que o mundo é mundo. Aliás, a nossa sociedade também era assim. Se você pegar na sua árvore genealógica aí, seus bisavós, trisavós, você vai ver. O pessoal tinha 30 crianças e sobrevivia 10, né? Estou exagerando um pouco. Mas tinha, sei lá, 10 filhos e sobrevivia 6. Em toda a história da raça humana, a vida sempre foi muito dura para as crianças. Era muito comum morrer criança, né? A gente que está num ponto particular agora, que a gente mudou essa expectativa. Hoje em dia, você tem a expectativa de ter um filho e seu filho não vai morrer. Ele vai chegar na idade adulta e coisa e tal. Não era isso que acontecia na época, há pouco tempo atrás, na nossa sociedade. E, infelizmente, em muitas sociedades indígenas, que ainda tem esse modo de vida, que você tem falta de comida, você tem falta de um monte de coisa, isso ainda acontece, né? Então, não vejo solução disso daqui. O ponto central dessa história toda, que eu acho que a única solução que teria, seria o aculturamento dos índios. Simplesmente tentar fazer, convencer eles a se tornarem sedentários, né? Criar fazendas, cidades e coisa e tal na terra deles lá. Aí tem um monte de gente que acha que não pode, porque isso aí é aculturamento dos povos. Ele tem um modo de vida dele. Pois é, é uma solução. Não existe solução, então, porque o modo de vida dele leva muito à morte de criança. Então, não tem como sair disso, né? Agora, o ponto todo é o seguinte. Eles estão aproveitando para tentar colocar a culpa aqui no garimpo. E olha só, garimpeiro, não estou dizendo que garimpeiro é bonzinho, que garimpeiro é tudo de gente boa, que não, não. Tem um monte de ladrão garimpeiro, é gente violenta pra caramba, a gente está acostumado a viver no meio do mato e coisa e tal, então, é um pessoal violento mesmo. Mas, raramente você tem problema entre garimpeiro e índio. Isso é raro. Acontece algumas vezes? Sim, acontece algumas vezes. A maior parte das vezes não tem problema nenhum, o garimpeiro até dá o trocado para os índios para explorar a terra lá, e coisa e tal, né? O governo Lula resolveu botar a culpa no garimpo. A culpa é do garimpeiro. O que tem por trás disso? Isso que é importante você entender. Essa é a agenda que está por trás dessa história. Se você pegar aqui, o Lula defende o poder da máquina pública contra o garimpo ilegal, porque os Yanomamis em Roraima ainda sofrem com as ações dos invasores. Estão botando a conta da culpa das mortes dos Yanomamis nos garimpeiros. Isso é falso. Não é isso que acontece. Mas, de novo, existem casos de garimpeiros que mataram Yanomamis? Sim, existem. São poucos. Essas mortes todas que tem lá é devido justamente à mortalidade mesmo da população por lá. O Lula falou que ia tirar os garimpeiros, não conseguiu tirar. E agora falou aqui, ó. O Lula fala em guerra contra o garimpo ilegal e promete usar todo o poder que a máquina pública pode ter. Então, repara, eles estão querendo colocar como se a culpa da morte dos Yanomamis fosse o garimpo. E o que tem por trás disso? É aquela ideia que vocês sabem que o objetivo grande desse pessoal que tem essas reservas indígenas é justamente não deixar a exploração das reservas. Veja, a ideia de você permitir dos índios terem o direito de explorar minerais nas terras deles é perfeitamente válida. O índio é o dono da terra. Ele tem o direito de explorar aquela terra ali. Seja ele próprio se tornando garimpeiro, seja ele cedendo o direito de garimpo a empresas e outras coisas. Aliás, isso seria até uma forma muito boa de acabar com o garimpo ilegal que é esses garimpeiros ilegais que fazem lá. No que você assina um contrato cedendo o garimpo para uma empresa de grande porte, coisa e tal, você tira o garimpeiro ilegal porque ele não tem mais espaço para atuar ali. A empresa vai automaticamente usar os melhores pontos de garimpo ali na terra. Seria o ideal isso. Mas eles não querem isso. Essas reservas indígenas no Brasil servem, em muitos casos, exatamente para evitar a exploração mineral nessas terras. O que é um absurdo, sem sentido nenhum. Não ajuda ninguém isso. Não ajuda o índio também. O índio quer ter uma vida boa. Ele quer ter condições. Quer ter dinheiro. Estou para te dizer que se pegasse a terra em Anomami, fizesse ali concessões para grandes empresas explorarem de forma responsável, tá? Lógico. Quem explora de forma irresponsável são justamente os garimpeiros ilegais. Eu estou falando em você fazer uma exploração responsável. Botar uma grande empresa ali que vai ter tratamento de dejetos, que vai ter todo o processo dentro das normas ambientais e coisa e tal. Vai ter algum impacto na Amazônia? Vai ter algum impacto, sim. Toda atividade mineradora gera algum impacto. Mas vai ser um impacto mínimo. É isso que eles não querem, entendeu? A ideia das terras indígenas é justamente para impedir a exploração desses minérios na Amazônia, o que é um absurdo. Eu sou totalmente favorável. Os índios são os donos das terras. Eles estão lá, desde não sei quanto, usam, delimitam e defendem as terras. As terras são dele. Agora, por que eles não podem explorar aquilo ali, explorar o garimpo da terra? Então, repara que o que eles estão querendo fazer aqui é culpar o garimpo pela morte, o que não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Poderia haver a retirada de minérios lá, poderia ter a exploração desses minérios, sem que isso gerasse nenhum dano para os Yanomamis. Ao contrário, ia gerar muita riqueza. Nos Estados Unidos, tem várias tribos indígenas que são riquíssimas. E aqui no Brasil também. Tem um monte de tribo indígena que é riquíssima. Por quê? Porque faz a cessão da terra para as empresas de mineração e ganha ali um 0, alguma coisa por cento do que a empresa fatura. Esse 0, alguma coisa por cento é dinheiro pra caramba, no final das contas. E veja, a empresa que tem todo o custo de cavar a mina, de tirar o minério, tem todo o custo da coisa da empresa. Então, você tirando uma porcentagenzinha, pode parecer pouca coisa, mas na verdade é dinheiro pra caramba, mais do que o suficiente para sustentar a tribo inteira num nível de vida de classe média alta para ir aqui no Brasil. E já tem tribos assim aqui no Brasil. Você já tem tribos que fazem exploração da terra com agricultura, ou com mineração, com o que quer que seja ali. E esse é o problema. O que o Lula quer é impedir esse tipo de coisa. A esquerda gosta do índio no meio do mato, passando fome, morrendo criança, porque isso daí dá pra eles a visibilidade, pra eles dizerem que vão proteger os índios. É a mesma coisa que os pobres. A esquerda vive de pobre. O Lula já está preocupadíssimo, porque se acabar os pobres, o Lula não tem mais voto. Ele mesmo falou outro dia num discurso que o cara já ganha dois salários mínimos e já não vota mais no PT. Porque o cara que ganha dois salários mínimos já pensa, já tem dois neurônios ligados um com o outro assim, já percebe a roubada que é a esquerda. Enfim, a mesma coisa é com os índios. Eles querem manter os índios pobres na miséria e vão culpar agora os garimpeiros pelas mortes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A morte dos Yanomamis é outro assunto completamente diferente do garimpo e o que eles querem é usar isso pra impedir o garimpo. E pior, o garimpo legal, que seria a salvação dos Yanomamis. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí